Olá, tudo bem? Que tal reduzir em até 70% as despesas do seu condomínio? Ou quem sabe, aumentar a sensação de segurança dos moradores sem precisar realizar grandes investimentos? Fica ligado, porque é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao CFTV Clube. Tudo bem com vocês? Meu nome é Everton Guimarães, eu sou especialista em sistemas de segurança e hoje eu preparei uma degustação bem básica sobre controles de acesso por senha, trava eletromagnética, tags ou cartões. E eu vou mostrar para vocês um passo a passo de funcionamento bem simplificado para que vocês entendam e possam instalar aí no condomínio de vocês ou na empresa. Antes da gente partir para o vídeo prático, eu quero compartilhar com vocês alguns dados bem importantes sobre segurança em condomínios. Recentemente, eu li uma matéria sobre segurança no G1, inclusive deixei o link aqui embaixo para vocês clicarem e acompanharem essa matéria também. E eu descobri que em alguns casos, condomínios que utilizam um bom sistema de controle de acesso e automação chegam a economizar 70% no valor do condomínio, envolvendo principalmente despesas com portaria, que geralmente é o maior vilão na apuração de contas do condomínio. Uma outra informação bem interessante é que além da redução nas despesas, os condomínios geralmente observam um aumento expressivo na sensação de segurança, por conta da sistematização e do controle que as tecnologias modernas oferecem. Não dá para estimar precisamente o quanto esse aumento representa, porque isso depende de região para região e até de empreendimento para empreendimento. Mas, fazendo uma conta boba aqui, um condomínio que reduz no intervalo de um ano os delitos de 2 para 1 nota um aumento de 50% na sensação de segurança. Agora, eu vou mostrar para vocês nosso mini controle de acesso na prática e na volta eu vou tirar algumas dúvidas sobre montagem e funcionamento. Bom pessoal, nós montamos aqui, para ficar mais fácil a compreensão, um cenário onde nós simulamos a portaria de um condomínio, onde aqui dá para ser simbolizado como a área externa do condomínio, onde a pessoa chega na rua pela calçada, passa o cartão ou senha. Aqui seria o portão, a porta social, onde ela vai ter o acesso. E aqui a parte dentro, a parte interior do condomínio, do apartamento, que é onde através de uma botoeira ele aciona, ele destrava a trava magnética. Ou também um outro cenário onde vai falar, usando também um teclado ou uma biometria. Tem outros meios também de fazer a abertura do portão social, enfim, através de outros meios além da botoeira. Nesse caso, o que nós fizemos? Aqui está simbolizando a parte da rua, onde a pessoa pode vir com a tag, fazer a abertura, ele vai passar, vai fechar automático, assim que der o tempo. E no caso de alguém for sair do apartamento, aperta a botoeira, também vai fazer a abertura. E neste caso, é possível também estar utilizando esse mesmo teclado, ou até mesmo biométrico, ou fazer um conjunto onde é necessário a tag mais a senha para fazer a abertura, tanto lado externo quanto interno, para estar fazendo a saída do condomínio, substituindo assim a botoeira. Ressaltando, pessoal, que fizemos aqui hoje uma simulação de um sistema básico de controle de acesso utilizando esses equipamentos aqui da Citrox. Porém, nenhum caso é fixo, ou seja, nenhuma das instalações que você for fazer vai utilizar exatamente esses equipamentos, pois é possível você estar acoplando a este sistema, a este teclado, um leitor biométrico, ou então um teclado físico, um teclado para lugares externos que podem sofrer chuva, sol, enfim, cada instalação vai utilizar um equipamento próprio, inclusive, se você quiser que gere relatório também, é possível estar utilizando equipamentos, não apenas esses Trox, que a gente está utilizando aqui hoje, de ótima qualidade, mas como também de outros fabricantes, onde eles possuem desse mesmo equipamento, com a mesma finalidade, que é trazer mais segurança, mais conforto, mais praticidade para o seu condomínio, para os seus moradores, e claro, sempre trazendo mais segurança. Viram que bacana o vídeo? Pois é, dá para fazer muita coisa com controle de acesso. Vamos às dúvidas. Everton, dá para instalar controle de acesso em qualquer condomínio? Com certeza. Temos que considerar uma possível adequação física no local, e em dimensionar o equipamento que seja mais adequado ao uso que será feito. E claro, é totalmente possível. Consigo conciliar o controle de acesso com algum tipo de monitoramento remoto, e com os portões eletrônicos? Sem sombra de dúvidas. Uma das grandes vantagens desse tipo de sistema é que ele é modular, se adapta a qualquer tipo de contato eletrônico, então dá para compatibilizar com qualquer sistema. Para ter um controle de acesso, eu preciso contratar uma empresa, pagar uma certa mensalidade, comprar de uma determinada marca. Como que é isso? No mundo moderno, tudo é possível. Você pode tanto optar por comprar a solução completa de uma empresa, legal, comprei, alugar e firmar um contrato com alguma empresa de prestação de serviço, ou ainda, comprar os equipamentos e construir o seu próprio sistema, de acordo com as suas condições. O que não pode faltar nessa busca são informações, exatamente o que você está fazendo assistindo esse vídeo. Sugiro, inclusive, que você solicite uma consultoria presencial, porque nesse tipo de projeto é muito importante mapear a rotina dos moradores ou de quem transita no local. Não dá para construir um controle de acesso sem entender qual é a lógica e comportamento dos usuários. Gostou desse vídeo? Deixa aquele like bacana para fortalecer o nosso trabalho. Aproveite para se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo o que acontece no universo da segurança. Um abraço e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON